Salve o Zeus Chegou a meia-noite Chico preto chegou Chegou a meia-noite Bote preto chegou Chegou a meia-noite Chegou a meia-noite, chegou a meia-noite Tranca a rua chegou Chegou a meia-noite, chegou a meia-noite Chegou a meia-noite, sete garfos chegou Chegou a meia-noite, chegou a meia-noite Chegou a meia-noite, capa preta chegou Chico Preto é quem manda nesta banda de mandraque Vamos todos mandraqueiros bater o seu atabaque Chico Preto é quem manda nesta banda de mandraque Vamos todos mandraqueiros bater o seu atabaque Zé Pelintra vem chegando dançando em cima de caco Na quimbanda de nago não aguenta quem é fraco Para o povo mandraqueiro faz mandinga no cipó Quando deu a beia noite apareceu Caticó Caticó eixo guerreiro sua lança é mortal Representa uma força do meu senhor maioral É quimbanda de caboclo É do povo mandraqueiro Firma ponto na quimbanda Todo o povo quimbanteiro É quimbanda de caboclo É do povo mandraqueiro Firma ponto na quimbanda Todo o povo quimbanteiro É ganga Chegou a meia noite Chegou a meia noite Chegou preto chegou Chegou a meia noite Chegou a meia noite Chegou a meia noite Chegou a meia-noite Chegou a meia-noite Gamba preta chegou Chico preto é quem manda Nesta banda de mandraque Vamos todos mandraqueiro Bateram o seu atabaque Chico preto é quem manda Nesta banda de mandraque Vamos todos mandraqueiro Bateram o seu atabaque Sebelintra vem chegando Dançando em cima de caco Na quimbanda de nago Não aguenta quem é fraco Para o povo mandraqueiro Faz mandinga no cipó Quando deu a meia-noite Apareceu Gaticó Gaticó eixo guerreiro Sua lança é mortal Representa uma força Do meu senhor maioral É quimbanda de caboclo É de povo mandraqueiro Firma ponto na quimbanda Todo povo quimbandeiro É quimbanda de caboclo É de povo mandraqueiro Firma ponto na quimbanda Todo povo quimbandeiro Chegou a meia-noite Chegou a meia-noite Chegou a meia-noite Chegou preto chegou Chegou a meia-noite Chegou a meia-noite Ele é seu capa-brita Eixo de ganga Chegou Ele é seu capa-brita Eixo de ganga Chegou Mas ele é seu capa-brita Eixo de ganga Chegou Laranqueiro